Olá, meu convidado de hoje é gente fina, elegante, sincera. Hoje a gente vai falar de música natural de São Gabriel, o filho da Dona Maria Firmina do seu Edson, é um músico de primeira, muito conhecido na noite de Novo Hamburgo e da região. O pai do Terry, do Richard, participou do festival Nossa Música em 2014 e é uma lenda da música hamburguense. Hoje teremos uma conversa de peso com Alberto Tadeu Chagas Procópio. O Procópio, né? É como todo mundo conhece, né? É, Procópio. Seja muito bem-vindo nessa conversa de peso, Procópio. Obrigado. Até conseguirem pronunciar Procópio, eu não sei qual é o drama que tem esse sobrenome, porque como eu estou vendo, não tem nada, não tem nada de mais. Nada de especial aí, pô, Procópio Ferreira, um grande nome da nossa dramatura. É, só que no caso do Guilherme, é o nome, dramatura do Guilherme. É, no meu é sobrenome e o Terry descobriu, o Terry é um fuça-fuça, né? Descobriu que todo Procópio é uma árvore genealógica só. E eu quero saber do ex-técnico do Grêmio lá, aquele Procópio lá não gostava. Aquele era nome. Era nome também, então não era família, então tudo certo, não tem mistério. Não, não é. Mas tem inclusive uma repórter... Mas já vi chamarem para Copérnico, por exemplo. Periscópio? Periscópio, olha só. Periscópio? Tudo ouvido. Robocop? É um inferno, cara. De coxete, mas isso aí não tem nada. Mas então chamou o Alberto e pronto, está tudo certo. O Alberto, o Tadeu, está mais fácil? Isso não tem nada de mais, né? Bom, o Tadeu lá em São Gabriel tinha cinco ou seis só na minha família. Digo não. O Tadeu não pode chamar. Digo não, porque pronto um troço lá, qualquer coisa, não se dá do tamanho do ovo. Ah, tá, lembra o Copio. O quê? Até provar que eu não sou cavalo, já comi um saco de milho dessa altura. Digo não. Que maravilha. Mas aí, como eu também sou campeão de pegar apelido também, né? Lá eu tinha cinquenta apelidos. Para cá, para falta o apelido que o pessoal mais conheceu. Aliás, que não era apelido, até eu usei muito tempo como nome artístico, velho Zuz. Velho Zuz. É, Zuz. Muita gente me conhece. O Procopio, natural de São Gabriel, trabalhou por onde, por lá? Bom, lá eu comecei. Trabalhou na Lida? O primeiro emprego foi peão de fazenda. Peão de fazenda. Eu trabalhei até 18 anos ali. Trabalhei, acho que dos 17, 16, 17 até 18 anos. Porque lá a gente começa a trabalhar, por exemplo. E aí, depois do quartel, do quartel de 18 anos, saí. Aí fui para Minas do Camacuã. Todo mundo lá serve o quartel, né? É. A terra dos marechais, né? Eu tinha uns quatro quartéis lá. Eu tinha um do cavalaria, tinha a companhia de comunicação, tinha o de engenharia, que foi onde eu servi. Foi um quartel que foi de Porto Alegre para lá. E eu peguei, por sorte, o ano que estava o quartel se mudando para lá, carregar com esse ponteu das costas. E eu era um alfinete, né? Até hoje eu já não sou grande coisa. É magrão, né? Até hoje eu já não sou grande coisa, mas a gente imagina aquela época. Então, é aquele negócio. Aí do quartel, eu fui para Minas do Camacuã. Trabalhou como mineiro? É. Fui mineiro. Quase que fiquei lá embaixo, um acidente com um explosivo. Tipo aqueles lá no Chile que ficaram debaixo tantos dias. É, bom, aqueles lá parece que foi um soterramento. Eu não. Eu fui um choque com um explosivo. Explosivo que detonou antes da hora. Eu entrei por dentro, coloquei explosivo lá sempre, tipo, da altura desse forro, assim, e desci por trás de uma pedra, uma pedra muito grande, né? Era muito grande. Eu andaria quase um terço dessa sala. Um terço aqui do estúdio. Então, até venceu, eu coloquei um quilo de dinamite lá, também, com um fio de estupim puxado por cima. Aliás, estupim era um dos meus apelidos lá em Minas do Camacuã. Porque eu era magrinho, e eu usava um capacete amarelinho. Então, parecia um fio com uma espulheta em cima. Mas não foi por causa do acidente. Foi antes. Aí, quando deu sinal que estava queimando, que estava, o estupim estava queimando, deixa, deu sinal lá em cima. Estava falhado, ele correu por dentro. Aí, não dá o tempo que foi calculado. Aí, quando cheguei lá, pô, deixou o copo lá atrás. Vou? Não, fiquei pendurado pela perna. Fiquei pendurado. Aí, no tipo, um canto, assim, veio uma pedra, assim, e a minha perna ficou aqui dentro. Se ela vem de bico, ela atourava a perna. Que horror. Mas pegou meu olho. A música já fazia, ali tu teve um acidente no olho. A música já fazia parte da tua família desde muito tempo antes de existir, na verdade. É, realmente, desde muito tempo. A rock. Mas aí, o que deu ênfase, por exemplo, me deu, foi quando eu, um tempo que eu morei, eu fui morar com nove, com oito, nove anos. Nove anos foi em 1960, 13 de outubro de 1960. A minha mãe foi votar na sede do município, porque ela era cozinheira de fazenda na campanha, eu morava com ela. Aí, já era viúva, quando meu pai faleceu, eu fiquei com cinco anos e o meu irmão com dois. Aí, então, aí eu já estava com nove anos. Então, eu tinha estudado dois anos ali, já estava no segundo ano, assim, estudava com aquelas cartilhas, com coisas assim, com uma menina que tinha quinta série. Ela era professora? Não, não era, mas para te ver o que era o estudo naquela época. Pois é. Ela, com quinta série, conseguiu me estudar primeiro e segunda série, eu já lia, já lia legal, já deu, tinha uma segunda série bem, bem reforçada. Porque aí, tanto é que quando eu, aí quando a minha mãe foi votar, eu já fiquei lá, né? Eu, meus padrinhos, meu padrinho era revendedor, o Ives, em São Gabriel. Era concessionário. A avó tocava a Gaita Ponto. É, Gaita Ponto, que era aquela do Gorghetti, estava um pouquinho, era uma dessas botoneiras aí que o pessoal toca. Então, o pai e teu tio viraram músicos também. Sim, realmente eram os músicos da família. Daqueles que tocavam baile. Sim, sim, eles tocavam baile. Apesar que eles trabalhavam no campo também, trabalhavam com comparsa de esquila, que é aquele negócio que o Thelma de Lima Freitas fala. Ah, o esquilador. Fala sobre esquilador, era aquilo ali. E trabalhava também. Tu canta essa? Tu canta o esquilador? Não, não. Ah, limpa música. É, era muito bonito essa música. Eu canto, acho que, Guri, Canto Alegre de Três. O cara de São Gabriel não pode nem contar isso na TV. Não. Se o pessoal de lá te ouve... É, eu era para ser... O pessoal dela não sabe que eu sou músico. Puxa, irmão. Eu nunca toquei lá. Mas de volta de vez em quando? Tu tem família lá ainda? Não, não. Minha família veio toda para cá, eu fui andando e tal. Então, eu tinha uma tia minha, por exemplo, lá, que era praticamente a... Meia tia, meia tia, meia mãe, né? Aliás, ela era a madrinha do meu irmão, mas o puxa-saco dela era eu. Que até os filhos dela, às vezes, estão no meu Face lá, conversando lá, que é o Murilo, né? Que é o Murilo, que anda sempre, mora em Porto Alegre, anda sempre naquelas rodas de samba lá, ele toca no regional lá. E tem um outro trombonista, que é o Lázaro, Lázaro Souza, também no meu Face lá, que eram filhos dessa minha tia. Então, era aquele negócio, né? Mas eles tocavam um baile lá pelas tantas da madrugada, chegava o resto da família? Ia chegando o resto da turma, ia chegando a canja. Naquela época, nem sei como é que se chamava, não era a canja. A turma ia, dali em diante, cada um tocava um pouco e viava aquilo ali. Ia longe, lá começava quando entrava o sol, começava o baile e terminava quando saía o sol. Às vezes eu soltava, às sete horas da manhã, os negros estavam em Yerifu, Yerifu de mais lá, né? Tu chegou a viver isso realmente assim? Sim, eu toquei. Tu acompanhava? Sim, acompanhava, de pandeiro, geralmente. De pandeiro. Foi um dos meus primeiros. Como é que foi o primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento foi pandeiro mesmo. Ouvi dizer que tinha uma gaitinha de boca. Ah, sim, não, mas aí quando era criança, quando era... Sete anos? Sete, sete anos, acho que quando eu fiz sete anos, de Natal, que eu ganhei uma gaitinha de boca. E alguém ensinou ou tu foi tirando o sol sozinho? Não, de ouvido. Não, de ouvido. Que loucura, hein? E aí, mas quando eu tinha nove anos, que eu disse que eu fui morar com meus padrinhos, tal coisa, aí foi exatamente em 60, quando eu fiz... Aí eu fiz, aí eu fiz nove anos no dia 10, eu sou do dia 10 de outubro. Eu fui no dia 3 de outubro. Aí, as eleições, acho que foi quando ganhou o Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros ganhou a presidência. Tá, então, tal coisa. Porque nós estávamos sempre trocando, ela era política, ela era perto do dia. Mas aí, então, eu morei com eles até uns 14 anos, 13, quase 14 anos. Aí eu fui morar com um tio meu, um casal do meu, onde o meu primo tocava na banda marcial do Ginásio dos Padres, lá do Ginásio Marista. Ele tocava, tocava clarinete na banda dos... E tinha uma banda, tinha uma banda lá que ele tocava saxofone. Então, aí, aquilo ali, eu já estava junto, aí eu ia nos ensaios da banda, queria tocar bateria ali da força, já comecei a aprender as coisas, eu tinha bom ouvido. E lá o rádio, ligava o rádio às seis da manhã. A primeira coisa que fazia, ligava o rádio, a minha tia já acordava às seis e pouca lá, ligava às seis da manhã, tinha um programa chamado Manhã Sertaneja. Aí dava que a Sertaneja, tudo de raiz, não essa invenção que eles fizeram. Agora que me botaram o nome de Sertaneja, isso aí eu tenho outro nome que eu não posso dizer. Então, ali tinha Tonico e Tinoco, Zílio e Zalo, Chacó e Chacózinho. Pena Branco e Chavantino. Pena Branco e Chavantino. Pedro Bento e Cé da Estrada. Então, ali, vinha aquele pessoal, Lio e Léo, Léo Canhoto e Robertinho. Então, ali, vinha aquelas músicas, tipo, aquelas músicas que dava na novela do Rei do Gado, por exemplo, ali, dava aquelas músicas de raiz, sabe? Então, aquela era moda de viola e coisa, então tinha muito. Onde, por exemplo, tinha um ritmo, que a música Sertaneja de Raiz, tem um ritmo que chama-se pagode. Que é aquele ritmo que a Bruna Viola gosta muito de fazer. Quem tem mulher que namora, quem tem mulher empagadora, isso é um pagode. Então, em samba, não existe pagode. Samba, pagode, como o ritmo, não. Existe uma reunião de sambistas. Aí, por exemplo, eu sou um sambista, tu é outro, aí chega outro daquele... Então, a gente faz aquilo ali, tem uma feijoada, tem não sei o que ali, o cara está lá, aquela roda de samba ali, sabe? Inclusive, o ritmo de samba que manda, porque aquilo ali é quase como uma trova, é quase como um repete. Cada um canta um pouco assim, larga para o outro e o outro, pode, viu? E o céu está pegando. E como é que foi para te receber a informação da música aqui da Lemoada, aqui da região? Bom, como eu te disse, eu conheci alguma coisa por causa desses guris que serviram comigo, o pessoal de estrela, eu conheci alguma coisa. E alguma coisa também... Que ouviu o quê? Qual era o som que eles ouviam? Eles ouviam, foi lá que eu conheci os montanários, montanários e os futuristas. E aí, eu só tenho uma coisa, digo, não, mas para isso aqui, e aquele negócio que os guris ouviam lá no quartel, foi com mais alguma coisinha, né? Que é aquela música, pega-poca alemã. Você está falando lá de 70 que você veio a reencontrar em 81, quando veio para cá? Sim, eu vim para cá em 81, é, é, isso. Que aí, então, eu digo, não, mas então tá. Digo, não, mas então tá. É isso aí, então. Que aí eu conversava, não, mas isso aqui, eu via falar lá, eu já conheci o estilo, eu via falar no estilo, que era o estilo, isso aqui toca no skerp, lá, os pais lá, eu digo, ah, interessante. Só que tem uma coisa, é um estilo muito preso, não tem o que fazer, eu estava tocando bem bateria, né? Eu estava tocando bem bateria, que aliás é o meu instrumento de pele e bateria. Mas eu só te conheço aqui. Sim, mas eu fui obrigado para poder fazer esse meu estilo, né? Que é aquele estilo de MPB... Vamos falar desse teu estilo. Vamos falar do teu estilo? Vamos. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o músico Procópio.